Vossa eminência, veneráveis irmãos, finalmente nos encontramos para o esperado debate. Todos nós viajamos longas distâncias para por fim a disputa que tanto abalou a unidade da Santa Madre Igreja. Bons cristãos de toda parte voltam seus olhos a estes veneráveis muros, aguardando ansiosos nossa resposta à pergunta Cristo possuía ou não as roupas que Ele usava? Queridos irmãos da Ordem Franciscana, nosso Santo Pai, o Papa, autorizou a mim e a estes servos fiéis para falar em seu nome. A questão não é se Cristo era pobre, mas se a Igreja deve ser pobre. Vocês franciscanos querem ver o clero renunciar aos seus bens e entregar suas riquezas. Esquecem que até o maior monumento ao Nosso Senhor é um pálido reflexo de Sua majestade e glória. O Evangelho afirma categoricamente que Cristo possuía... É mentira, e vocês sabem disso? Por que Nosso Senhor mandou em sete razões, céus discípulos, não carregar nem ouro e nem prata? Irmãos, mantenham-se, irmãos! Isso é mentira! É mentira, eu não acredito! Irmãos, por favor! Por favor, irmãos! É mentira, eu não acredito!